Bora daqui a passar Aí o empateu, lá vai Boi Cadeça, a dupla trabalha o corredor Vai no Boi Cadeca, aí a 07, aí a decaiu, Sabrina Rodada, Vacarão, Cheiro de Rocha Aí vem Jefferson Nunes, aí a decaiu, só vai vencendo Zero Aí a dupla aqui, para o Bonão, troquei, já vem a dupla, vem a 9 A Ciel prepara para vir, depois vem Maciê Aí a dupla aqui, o trezou, Boi Cadeça, o trabalho aqui é a Ferson Nunes Aí a 409 Aí montando o Leste, Androma, HJG, vem Maciê Aí que é fim para a face Zero Aí a dupla para o Bonão, é Jefferson Nunes, se apresenta, vem a 19 Aí no africano, Jack, o Boi partiu, o trabalho, vai no Boi Aí vem locação, em Boeiro, grupo top 10 Vem a Dinaldo Bernardino, aí Jefferson Nunes, descendo, levou e dá cá Zero Aí a dupla, vem do Bonão, Dinaldo Bernardino, que vem, vem a 21, se apresenta, ele monta a B, saludo, top 5 Vale, Boi, deixa passar a primeira vez, olha Aí Alex, trabalha, vai 21, verdinho, vai Alex Aí a dupla aqui, representa Salvador Aí a equipe de Salvador, descendo, vem Lucas Oliveira Vem a 22 Lucas Oliveira de Almeida Aí a Dinaldo Bernardino, vale Boi, pra faixa, levou e dá cá Valeu, Boi Aí a dupla, vem do Bonão, Vitor Matheus, que vem, montando o Chapo Zou, vem o Igor Aí a Vitinho, que é o Trisou, cancela, aberta, vai Igor Aí a dupla do Aralima, a dupla que representa, filha nova Aí a Vitinho, descendo a 23, seu Boi partiu, trabalha, vale Boi Aí montando o animal, é o Chapo Zou, vem Lucas Moura Lucas Moura, acaba o canto Aí Vitor Matheus, pra faixa, acredita, vale Boi Levou e dá cá Zero Aí a dupla, que é o Trisou, boa empatia, vai Lucas Moura, acaba o canto, é a 25, descendo Aí montando o Bravice, trabalha, vale Boi, equipe da Gol Top Vem Bruno, é Manoel, Silvané, vem Alex Aí Lucas Moura, acredita, vale Boi, levou e dá cá Valeu, Boi Aí a Bruno Ziba, que é o Trisou, trabalha o BS, vale Boi, desce Alex Aí Bruno Ziba, vai Alex, Silva, vai 4, 3, 4, descendo Equipe das Pias, Lobos, dupla que representa o Alendino Aí vai Bruno, descendo Valeu, Boi Aí o ADG, aí o Sandradi, vai para o Trisou, vai 4, 4, 4, 7, descendo Vale Boi, montando o Fred, torrindo Vai Danque, monta as Midas Aí vem Luiz Gustavo de Melo Aí o ADG, aí o Sacre, acredita, vale Boi, levou e dá cá Valeu, Boi Carlin Santos, vem depois, pré para Marcelo Gadoso, pré para Lucas Oliveira Resta 4, pra fechar a rodada Aí a Luiz Gustavo de Melo, vale Boi, vai 457, quer passar Aí a dupla que representa a pedra Rancho Souza, aí a pedra Vai Luiz Gustavo descendo, trabalha, vale Boi, ele monta, manda o cisto Vale Boi para a faixa, acredita, levou e dá cá Zero Aí a Marcelo Cardoso, vem a Brandão, Magro Pecuária Aí a Marcelo, que é o Trisou, Boi, empateu, tá para Marcelo, daqui a Abaçal, Boi Aí vai Neck, tá caindo Aí a 413, descendo, vem Lucas Oliveira É a 422, aí Marcelo para a faixa, trabalha, vale Boi Acredita, desce, levou e dá cá Valeu Boi Aí montado animal, Hollywood Jack, a cancela aberta, Boi, partiu, vai Boi Aí a Lucas Oliveira de Almeida, vale Boi, trabalha a 422 Vale Hollywood Jack, vem Luiz Carlos Santos, a roda Aí Lucas Oliveira, acredita, vale Boi, levou e dá cá Zero Aí o Carlinha, legal, o Trisou, tá para a Carlinha, vai na Calda do Boi, tá para a Carlinha Santos Vai montando café, tá o fit, é a 468, equipe na Paraíba Vai Carlinha, descendo, tá para a 468, vai no Boi, chama na canhota, vai cá Zero Vem subindo você, Bravinha, prepara, Bruno Silva Valendo o título de campeão, agora são cinco que faltam agora Alô, velho Borda Começou a rodada pelo título de campeão, Marcial montando o cladiador Jack Aí Marcial descendo, levou e dá cá Valeu Boi Olha e vem a Dinaldo Bernardino, vem a 21 Vai voltar cá, pode vir a Dinaldo Bernardino, que volta, vem Alex Aí a 21, que vem, se apresenta Ele monta absoluto, top 20, a dupla que representa, Salvador O Camorra vem, dá apoio o Camorra Bruno Silva, prepara, Bruno Aí vai Verde, Marcial Agora o Verdinho Ele vai trabalhando, vem aí Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional O Verdinho vem com tudo, agora vai com você Para fazer valer, segura, Verde Valeu Boi Vai voltar o Camorra, pode vir, vem o Camorra Vem montando o Bravinha, vem, dá apoio o Bruno Silva Vai prepara, Bruno Dobra que volta, vem o Lucas Representando o gol top, Santa Cruz Tá tudo certo, tá tudo certo, trabalho, vai controlando Vem aí, na ponta do protetor, show da disputa final Vai com tudo agora, garoto, solta a potência para fazer valer, segura Valeu Boi Aí a dopla vai voltar, Bruno, Emanuel, Silva Nem a vez, pode vir Bruno Silva que vem a 4-3-4 Depois vem a DG, eu sou a bairro Aí a dopla vai voltar, Bruno Silva Aí a dopla vai voltar, Bruno Silva Bruno Silva que se apresenta ao trezo, Bruno Silva que vem na picha agora, um show da disputa final A categoria derby é o Parque Corder Caldas No fornecimento da do Rancho, a ração dos campeões Por Maiagro Ele vai trabalhando, vem controlando, vem aí, vem Bruno Passou volta sensacional, vem controlando agora, Bruno Silva Vai com você para fazer valer, segura, Bruno Zero Vai voltar, vem a DG, isso, André de Paiva Quem vem na rodada, já prepara, vem para mais uma rodada Começa com a Marcel Cardoso, mais uma rodada Autorizou, trabalha, vai controlando, aí vem a DG, isso, hein Na ponta do protetor, passou volta sensacional, a DG, isso, o Paiva vem com tudo agora E é para fazer valer, segura Zero Marcel Cardoso que volta agora, agora para decidir o título do campeão Reservado, terceiro colocado, aí vem ele Abriu, a cancela, vem lá Tá tudo certo, Marcel, trabalha, vai controlando, Marcel, vem aí Na gladiadora de arquivo, vem aí Na ponta do protetor, passou volta sensacional Marcel Cardoso, vem com tudo agora E é para fazer valer Valeu, boi Valeu, boi Aí, vem verdinho Boi, não, filho Ele vai trabalhando, vem controlando, vem aí no top Feito, vem o verdinho Silva, trabalha, controla, vem Passou volta sensacional Verdinho Silva, vem lá Vai com tudo agora, para fazer valer Segura, verde Valeu, boi Vai voltar, vem, Lucas Moura Vem, Fernanda Santos Isso é TV vaquejada, menina A imagem do nosso esporte Sonorização PIX nada PIX só para o ano Aí a dobra vai botar, Lucas Moura Arrefechando o radar, depois que a volta, Marcel Ele monta a dobra, avisa, vem Lucas Moura Aí vem ele, Lucas Moura Que se apresenta o trezeiro do trabalho, vai controlando Vem aí, vem ele, vem Na ponta do protetor, vem Lucas Passou volta sensacional, vai controlando agora Para fazer valer Segura, garoto Zero São Paulo, maior, Lucas fica em terceiro lugar Bravo e Easy E Fernando Santos e Rock Power Marcel Cardoso Marcel Cardoso Parabéns, meu cumpadre, velho Necta Caibó Parabéns, meu cumpadre Fala aí da alegria, da emoção de voltar aqui Ao Parque Odele Calda Numa boiada excepcional Numa festa Show E conquistar esse título aqui Ao lado dessa outra fera E todos que disputaram aqui com você Parabéns, Marcel Obrigado, prefeito, pelas palavras Bom dia a todos Só quero agradecer a Deus Por a gente estar com saúde Fazendo o que gosta Agradecer ao meu cumpadre Necta Caibó Que é meu cumpadre, meu irmão Agradecer a toda a minha família Que fica em casa Torcendo, orando por mim Meu pai, que é meu todo Minha mãe Meus irmãos E quero dedicar esse prêmio A meu avô Que está meio adoentado Mas com fé em Jesus Ele está Bom de novo Agradecer ao meu tratador Que anda comigo sempre Vinícius Heitor, que estava ali na torcida Ao menino que fica em casa A galera lá do Cardoso Ranch Parabenizar meu amigo verdinho Que eu brinco ele Você sabe que eu sou seu fã Alex E parabenizar os meninos Pela vaquejada Um exemplo de vaquejada, né Uma boiada Que dispensa comentário E a pista é fora de sério Só para concluir Parabenizar aí A todos do campeonato Brema que fica me cobrando Para mim correr Às vezes o cara tem As coisinhas para ir tomando conta E fica meio sem tempo Mas ano que vem Brema Eu tenho essa dívida com você E vou correr o campeonato todo Com fé em Deus Valeu Agora passar aqui para o meu amigo Nego Tacaibó Com o padre do Marcial Cardoso Pois é, pai Eu não queria falar E esqueci do Provetar da égua Parabenizar a Diego Que pela confiança Essa égua A primeira vaquejada Que ela correu Foi comigo lá no Rufina Borba E eu rachei o pôr de ouro Com o Daniel Farias E está aí o resultado De ele Eu disse a você Que a hora ia chegar E Deus abençoe E estamos aqui E agora é a sua vez Nego Tacaibó De falar aí Para o seu compadre Que convidou você Para vir Esteirar E graças a Deus Deu certo aí Chegar nessa grande final Parabéns pelo seu trabalho Nego Bom dia a todos Prefeito Só gratidão Prefeito Gratidão a tudo E Parabenizar meu Ocupado aqui Pelo título Verdinho Alexio E é isso Gratidão a Deus Por tudo Pelo momento bom Da vinda da renda É isso aí né Tacaibó Valeu meu cumpadre Verdinho Silva É o nome da fera Rapaz Cumpadre Realize seu fã Estou pegado Toda hora de ser Estou aqui Cuidado Verdinho Parabéns por mais Essa bela conquista Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela sua pessoa Por tudo que você representa Para nós Na vaquejada E como pessoa também Sou seu fã também Parabéns Verdinho Bom dia a todos Obrigado prefeito Pela palavra Eu que sou seu fã Desde um menino Agradecer a Marcial Cardoso A NEC que está cá embora Por ter dividido Esse prêmio aqui A Alex Meu esteireiro Parabenizar também Ao Parque Cordeiro de Calda Toda A gerência aí Do parque Gabriel Gustavo Seu Jornil Da esposa dele Parabéns Agradecer também A seu Jardim Ricardo Por esse animal Chegou lá em casa Tem 15 dias A gente vem Se dedicando E ajeitando Para chegar Na vaquejada E ter um bom resultado Quero também agradecer A Nitael Que essa filha Essa égua é filha Do Carvalho dele O Garanhão Ele estava conversando Comigo ontem de noite E falou Vem de Val Que vai dar certo Estou torcendo por você Muito obrigado Nitael Pela sua confiança E está de parabéns aí A Também a Madonna Que é de Nitael também Criação do Aras dele Filha do Rolando Diego E é isso Eu tenho que agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida Dedicar esse prêmio A toda minha família Minha esposa Que veio essa semana A gente que vem De uma conquista aí Muito grande Só tenho que agradecer A Deus E por ela estar Sempre ao meu lado A meu pai Que está em casa Esses dois pirraga Que está aqui Semana passada No X1 Esse dormiu Perdeu a hora De entrar na pista Mas é só gratidão Só gratidão a Deus E a Nossa Senhora Aparecida E a todos Que estavam torcendo por mim A Cauã Que veio comigo Essa semana Cadê ele, hein? Desde o X1 Calma, muito obrigado Sem esses tratadores Né, prefeito A gente não Não tem um bom resultado Dentro da pista também Esse que acorda cedo Principalmente esse menino Ele acorda cedo de verdade Quando eu olho na cama Ele não está mais Já quatro horas da manhã Já está quase tudo pronto E agradecer também A Claudia Cic Que está em casa Está de folga essa semana A Kev E a todos A todos A todos que fazem parte Dessa vitória Muito obrigado Isso aí, verdinho Alex Silva Que foi o grande esteireiro aí Que esteireou para ambos Para você E também esteirou Para outros aqui Que conquistaram o prêmio E conquista aí Mais esse prêmio Muito importante para você Parabéns, Alex Obrigado, prefeito Por as palavras Bom dia a todos Falava só Gratidão a Deus por tudo A Nossa Senhora Aparecida Parabéns a aqui Maciel Né Verdinho Quem me bota para o Batisteira Confira o meu trabalho E a toda a nossa família Que fica em carro Atorcendo e assistindo E a todos aí Do VS Ranch Está de parabéns Só gratidão